Amém. As-salamu alaykumis. As-salamu alaykumis. Wa-laikum. As-salamu alaykumis. Namo shudarmi. . 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 Sim, eu vou ler o meu filho. Você não sabe o que você está falando? Você disse que as mulheres, você não sabe a cada vez. Eu vou ler isso. Eu vou ler isso. Eu vou ler isso. Você não sabe que as mulheres estão fazendo isso? Então eu vou ler isso. Eu vou ler isso. Eu vou ler isso. Você está fazendo isso? O que você escreveu? 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 Eu quero saber sobre isso. Sim, não, não. Eu vou deixar você no fim de tempo. Você começou a fazer hoje? Sim, eu quero saber o que você quer saber disso. Sim, eu quero saber o que você quer dizer. Você pode escrever o seu nome? Eu vou ver o que você quer dizer. Então eu vou ver a minha palavra. Amém. Amém. ณ Amém, あまずは あず ああ、 あず あり Banks 何 揺さってる Olá, pessoal, você vai? Olá. Ape, puta. Hein? Ape, puta. Ape, amelie. 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 Saudade, amelie. Aquela. Mais, amelie. Uri. Eu vou falar com os armados. Eu estou aqui para cá. Ape, amelie. Ah... Não, não. 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 Não dá uma leitua fech. Arriba. Obrigado. 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 Estou deixando limpar para livrar? Então sei lá, como tem isso que aconteceu? Muito obrigado. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, ela diz que ela morrerá. Chega muito bem, muito bem. Muito bem, a galera. Dê que você lê alguma coisa? Quatro? Não, não. Dê que? Dê que? Dê que? Dê que? Dê que? Não. 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 Nuhá, como você está? Sim. Você quer dizer isso? Sim, sim. Nuhá. 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 Safia, fala-se, Safia, o que você quer? Muito bom. Muito bom. Sim, o que você está falando? Sim, você está falando? Sim, você está falando? Sim, você está falando? O que é isso? Suram Nusaiba nos vermelham! Lula na casa ou a casa Por que você escreveva, a percebeva o Burantino do слово Dr. Branco? Onde está bom? Então temos duas palavras, que vai soar enquanto o Kofo �odão극? Não quero ver quem o marquer um ano eu falo honra 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 gra� Tchau, tchau. Nourani Você tem que escrever! Dê! O que você quer dizer? Para fazer isso em casa Para fazer isso em casa Para fazer isso em casa Dê! Dê! Você tem que dizer? Sim Vocêchem de chamar o meu parto Nós temos que dizer Você chamar de chamar Alguna de chamar Não vamos ter isso em casa Para fazer isso Como aqui os meus irmãos Bate nos dias com os seus trabalhos Menos do nosso o mesmo O que as pessoas falam O que as pessoas falam A solução sobre ela muito bom ? ? Nidhi, 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 Nidhi. Nidhi, Nidhi, Nidhi. Nidhi, 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 Nidhi. Nidhi, 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 Nidhi. Nidhi, 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 Nidhi Eu vou falar de você. Falar de você, você pode deixar um sinto-o em sua vida? Não, não. Ok, ok. Agora ele vai falar de você. Fala, fai. Fala, fai. Fala, fai. Fala, fai. Fala, fai. Fala, fai. Ok, ok. Fala, fai. A gente está fazendo uma coisa que você pudesse fazer. Sim, sim, você pode fazer uma coisa que você pudesse fazer. Você vai fazer uma coisa que você pudesse fazer? Você vai fazer uma coisa que você pudesse fazer? Oh, meu Deus. Não, não, não. Mas o que você diz? 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 Não é tão bom. O que você diz? Eu vou fazer a pasta. Você pode fazer a pasta. Ah! Um baguero de pósforo. Um baguero de pósforos. O que você diz? Eles estão morrendo bem na minha casa. Muito bom. O que você acha? Eu escrevi. Ok. Ok. Você escreve. Você escreve. Eu escrevi. Você escreve. Ok. Ok. Você deixa a frente. Ok. Que e Gy 謝謝? Ok. Ok. O que? Good. Obrigado. O que é? 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 Muito bom. Muito bom. queaydou? Muito bom. Mas eu gosto disso. A labour de muito bem-vindo. Que o que foi Lembre? Vamos lá. Vamos lá. Okay. Yes, come on write all of this. Make sure that your start does not work. It has to be done with other devices. Yes, as you say escуque no To fit in will durabilidade. Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.